A RITIMIA CARDÍA A RITIMIA CARDÍA A primeira pergunta é o que é a RITIMIA CARDÍA? Da onde vem a RITIMIA CARDÍA? Então é uma pergunta que vocês devem fazer sempre Quando acontece alguma coisa de errado no seu coração Uma batidinha fora do lugar Uma sensação de que o coração está disparando Então isso tem uma explicação Para entender melhor, o nosso coração Ele basicamente se compõe de uma estrutura muscular Que é a massa muscular Que é responsável pela contração do coração Só que para essa contração existir Existe um sistema elétrico do coração Que se compõe através do nosso marcapasso natural É um grupo de células especializada Que vai ditar esse ritmo cardíaco Se vocês olharem o sistema aqui Você vê que tem umas ondinhas que mostram E um coraçãozinho no final Então o sistema elétrico do coração Ele é justamente o responsável por dizer Quantas vezes o nosso coração vai bater Quem determina esse início de batimento É um grupo de células que a gente chama de nódulo sinusal É uma queixa muito frequente Que os pacientes me relatam palpitação Coração muito acelerado Eu estou de repente sem fazer nenhum tipo de esforço E começa o meu coração a disparar Ou uma sensação de que o coração vai parar Essa é uma queixa muito frequente no meu consultório E assim deve ser também nas outras clínicas Perfeito? O fato é o seguinte A arritmia cardíaca é sempre um motivo de preocupação Se de fato ela existe E se eu tenho sintomas É necessário que eu busque uma ajuda médica Para eu avaliar qual é a causa dessa arritmia E se de fato ela está acontecendo Então é importante que a gente faça uma avaliação Assim como existem variações do ritmo De forma benigna Que estão inclusive relacionadas com energético Com café em excesso Com tereré Que aqui na região Nossa região é muito comum Podem ter arritmias malignas Que podem pôr em risco a vida das pessoas Como por exemplo Uma ataque cardíaca ventricular Que pode ser uma frequência muito alta do coração Inclusive evoluir com parada cardíaca Tá? Sempre há um tratamento Normalmente o tratamento é medicamentoso Mas pode ser tratamento cirúrgico também Tá joia? Eu estou aqui à disposição de vocês Na Cardiomax para qualquer dúvida Música 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 Música